A Universidade Federal de Alagoas, o FAO divulga concurso público destinado ao provimento de 35 vagas para ocupação do cargo de técnico administrativo, nos níveis médio, técnico e superior. Vale ressaltar que deste total, há oportunidades para pessoas que se enquadram nas exigências do edital. A contratação deve ser realizada sob regime jurídico, onde os encarregados devem atuar em jornadas de 20 a 40 horas semanais, fazendo jus à remuneração mensal de R$ 2.667,19 podendo chegar até R$ 4.556,92.